Quarta-feira de Cinza Queridos amigos e irmãos, daqui uma semana, na próxima quarta-feira, nós celebraremos a quarta-feira de cinza e iniciaremos o tempo forte da quaresma. A mensagem do Papa Francisco para a quaresma deste ano tem como tema Fortalecei os vossos corações. Tempo de renovação para a igreja, para as comunidades e para cada um dos fiéis. A quaresma é, sobretudo, um tempo favorável de graça. Deus nada nos pede que antes não nos tenha dado. Nós, como diz São João, amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele não nos olha com indiferença. Pelo contrário, tem a peito cada um de nós, conhece-nos pelo nome, cuida de nós e vai à nossa procura quando o deixamos. Interessa-se por cada um de nós. O seu amor impede-lhe de ficar indiferente perante aquilo que nos acontece. Coisa diversa se passa conosco. Quando estamos bem e comodamente instalados, esquecemos-nos certamente dos outros. Isto Deus Pai nunca o fez. Não nos interessam os seus problemas, nem as tribulações e injustiças dos que sofrem. E assim nosso coração cai na indiferença. Encontrando-me relativamente bem e confortável, esqueçam-me dos que não estão bem. Hoje, esta atitude egoísta de indiferença atingiu uma dimensão mundial, tal que podemos falar de uma globalização da indiferença. Trata-se de um mal-estar que temos obrigação como cristão de enfrentar. Quando o povo de Deus se converte ao seu amor, encontra a resposta para as questões que a história continuamente nos coloca. E um dos desafios mais urgentes sobre o qual o Papa se detém em sua mensagem é o da globalização da indiferença. Dado que a indiferença para com o próximo e para com Deus é uma tentação real, também para nós cristãos, temos necessidade de ouvir em cada quaresma o brado dos profetas que levantam a voz para nos despertar. A Deus não lhe é indiferente o mundo, mas ama-o até o ponto de entregar o seu Filho pela salvação de todo homem. Na encarnação, na vida terrena, na morte e ressurreição do Filho de Deus, abre-se definitivamente a porta entre Deus e o homem, entre o céu e a terra. E a igreja é como a mão que mantém aberta esta porta por meio da proclamação da palavra, da celebração dos sacramentos, do testemunho da fé que se torna eficaz pelo amor. O mundo, porém, diz o Papa, tende a fechar-se em si mesmo e a fechar a referida porta através da qual Deus entra no mundo e o mundo nele. Sendo assim, a mão que é a igreja não deve jamais surpreender-se se vir rejeitada, esmagada e ferida. Por isso, o povo de Deus tem necessidade de renovação, para não cair na indiferença, nem se fechar em si mesmo. Tendo em vista esta renovação, o Papa nos propõe três textos para a nossa meditação. O primeiro texto é tirado da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 26. Se um membro sofre, com ele sofrem todos os membros. É que o Papa quer se referir à igreja como um todo. Com o seu ensinamento e, sobretudo, com o seu testemunho, A igreja oferece-nos o amor de Deus, que rompe esta reclusão mortal em nós mesmos, que é a indiferença. Mas só se pode testemunhar, diz o Papa, algo que antes nós experimentamos. O cristão é aquele que permite a Deus revestí-lo da sua bondade e misericórdia, revestí-lo de Cristo para se tornar, como ele, servo de Deus e dos homens. A liturgia da Quinta-feira Santa, com o rito do lava-pés, nos recorda isso muito bem. Pedro não queria que Jesus lhe lavasse os pés, mas depois compreendeu que Jesus não pretendia apenas explicar como devemos lavar os pés uns aos outros. Este serviço só o pode fazer quem primeiro se deixou lavar os pés por Cristo. Só essa pessoa tem parte com ele, podendo assim servir o homem. A quaresma é um tempo propício para nos deixarmos servir por Cristo e, deste modo, tornarmos-nos como ele e servos dos irmãos. Verifica-se isto quando ouvimos a palavra de Deus e recebemos os sacramentos, nomeadamente a Eucaristia. Nesta, tornamos-nos naquilo que recebemos, isto é, o corpo de Cristo. Neste corpo, não encontra lugar a tal indiferença que, com tanta frequência, parece apoderar-se dos nossos corações. Porque quem é de Cristo pertence a um único corpo e, nele, um não olha com indiferença ao outro. Assim, se um membro sofre, com ele sofrem todos os membros. Se um membro é honrado, todos os membros participam da sua alegria. A igreja, nos diz o Papa, na mensagem da quaresma, é a comunidade dos santos. Não só porque nela tomam parte os santos, mas também porque é comunhão de coisas santas. O amor de Deus, que nos foi revelado em Cristo, e todos os seus dois. E, entre estes, nós devemos incluir também a resposta de quantos se deixam alcançar por este amor. Nesta comunhão dos santos, e nesta participação nas coisas santas, aquilo que cada um possui, não o reserva só para si, mas tudo é para todos. E, dado que estamos interligados em Deus, podemos fazer algo mesmo pelos que estão longe, por aqueles que não poderiam jamais, com as nossas simples forças, é alcançar. Rezamos com eles e por eles a Deus, para que todos nos abramos a sua obra de salvação. O segundo texto, para a nossa reflexão, lembrado pelo Papa, é tirado do livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 9. Onde está o teu irmão? E aqui o Papa fala das paróquias e das comunidades. Tudo o que se disse a propósito da Igreja Universal, é necessário agora traduzi-lo na vida das paróquias e das comunidades. Nestas realidades eclesiais, consegue-se, por ventura, experimentar que fazemos parte de um corpo único. Um corpo que, simultaneamente, recebe e partilha aquilo que Deus nos quer dar. Um corpo que conhece e cuida dos seus membros mais frágeis, pobres e pequeninos. Ou refugiámonos num amor universal, pronto a comprometer-se lá longe no mundo, mas que esquece o Lázaro que está sentado à porta da casa. Que nós possamos nos preparar bem para a quaresma que está se aproximando. Que possamos abrir este coração para vivermos, de fato, a experiência do amor de Deus que nos é revelado e nos tornar sinal deste amor para os nossos irmãos, para aqueles que mais sofrem, que mais precisam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.